A hora chegou, hein? É hora de dançar forró, é hora de beijar a boca, de vaquejada Galera da prefeitura, a gente quer agradecer a presença Em nome da Secretaria de Cultura, a gente quer agradecer a presença de todos vocês As cidades, os interiores que vieram curtir essa festa maravilhosa Aniversário da cidade de Jardim do Mular E o patão doce! Aquele abraço desse fechado, meu amigo Pablo Vilario É a semana de palco de jogo de produções E semana de dia Busca pé, para aí, viu meu irmãozinho? É isso aí, DJ Cota Rapaziada que marca presença pra curtir já já Busca pé, a Rio de Ouro ao vivo Olha rapaziada, a Comunidade 1 convida você Pra segunda carvalgada Lá na Comunidade 1, o município de Jardim do Mular Será dia 25 de maio Tá ok? Então tá aí rapaziada, eu quero mais uma vez agradecer o nosso prefeito Ayrton Veloso Esse é moral Por estar trazendo pela primeira vez aqui em nossa cidade Essa banda show, essa banda sucesso Um abraço com muito carinho, o DJ Tudo vai trazer pra vocês Essa banda que é show e é sucesso por onde passa recorde de público E a gente agradece a você por estar aqui com a gente hoje Comemorando o 27º aniversário da nossa cidade São 27 anos de emancipação política E a gente agradece a você que marca presença e prestigia Cadê o grito da galera forrozeira? É com você, DJ Tudo Alô Vaquerama do Piauí Galera da Ferradura, aquela luta especial pra vocês A vaquerama que vem com o X-Shop Em nome dos vaqueros de Jardim do Mulato Eu tenho que agradecer a presença de toda vaquerama que vem com essa festa O nome dele é Buscapé O Forrazão é a Rede Ouro Em nome da Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato Com vocês, ao vivo Buscapé, Forrazão A Rede Ouro Ao vivo A Rede Ouro 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 Tô tocando e os meninos já tão descendo e os caldo do cu Inglês do cavalo pra curtir o paredão Inglês do cavalo pra curtir o paredão Inglês do cavalo É com uma botina de couro, com uma cana de carnaval O chapéu tá na cabeça e as meninas já tão no chão Inglês do cavalo pra curtir o paredão 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 O vice, vice-prefeito minha Secretário de Finanças Meu raqueiro César Veloso Célio Veloso Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, só vou quem é meu Não tenho dinheiro, mas trago comigo um cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é branco pra te guardar de dinheiro Ele é fazer, eu não quero dinheiro Eu só quero em você Eu só quero você Eu só quero em você Eu só quero em você Toda vez eu não sei querer Você me dá atenção Então me escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu tenho carroça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos vem pra roça Eu não sou doutor Não vou ter dinheiro Não tenho dinheiro Mas já não tô comigo Cavalo inteiro Ela é escuro inteiro E você vai querer O meu pai é doutor Advoca, diga Ele é parceiro Eu não quero ninguém Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Cavalo께i o meu pai Você vai querer O meu pai é doutor Advoca, diga Ele é parceiro Eu não quero ninguém Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Ah! Para o meu prefeito aí São Jardim do meu lado, meu Piauí Só querendo o tchê-tchê-tchê Dá um gritão aí pra nós ouvir Eu sou um vaqueiro vaidoso E sonho com a minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou um vaqueiro vaidoso E na garupa do cavalo Eu vou levando com meu amor Puxa meu vaqueiro, poxa, poxa, vai Eu sou um vaqueiro vaidoso Eu sou um vaqueiro vaidoso Eu sou um vaqueiro sonhador E sonho com a minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou um vaqueiro vaidoso Eu sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu vaqueiro sonhador Já tá me pegando Rasgando de tanto corredor Eu sinto apaixonado Mas eu que não sei morrer É na garupa do cavalo Ô, mas eu que não sei morrer É na garupa do cavalo Mas o cavalo sonhador Eu vou levando com a sua corredor Mas eu lembro essa morena Que foi meu primeiro amor Valeu bem, pico, parceiro Pra casa da filha Tem bem, tem bem, tem chá Minha filha, sem prezer Com o jeito Mas não criei com o seu nome Pra pé rapado de vaqueiro Mas não criei com o seu nome Pra pé rapado de vaqueiro Ele me contou em barra Eu me espalho já Sou vaqueiro sonhador Mas não com o Cristo Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Uma luta a cada do agul Ah, meu prefeito aí Perdão Bora, meu vaqueiro Uh, 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 uh Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu reino de princesa, sua beleza é satisfação É rainha do radeiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, eu vou chamar de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tranquilo Foi bom que Deus me dê, vou cantar pra você meu bem Ela voltou no cavalo, e me convidou também É rainha do radeiro, eu sou vaqueiro também É rainha do radeiro, eu sou vaqueiro e vou cantar pra você É rainha do radeiro, eu vou chamar de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tranquilo Foi bom que Deus me dê, vou cantar pra você meu bem Ela voltou no cavalo, e me convidou também É rainha do radeiro, eu sou vaqueiro e vou cantar pra você É rainha do radeiro, eu sou vaqueiro e vou cantar pra você Oh 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 Você tem que dar um gritão aí pra nós, Javi. Vá, minha vaqueira ama do meu Brasil. Deixa eu agradecer ao meu prefeito, Ayrton Veloso. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Um forte abraço. Prazer imenso, a rei de Oribus Capé tá aqui fazendo parte dessa festa. Fazendo parte desse grande evento. 27 anos de emancipação política de Jardim do Mulato, no meu Piauí. Obrigado pelo carinho. Deixa eu mandar um forte abraço ao meu vice-prefeito e minha. Obrigado pelo carinho, Raqueiro Raim. Secretário de Finanças. Nosso amigo Célio Veloso. Obrigado, meu Raqueiro Raim. Apoio. Tinchoca. Produções. É, mano. Rapaz, teu nome agora tá em inglês, é? É inglês esse nome aqui, não? Tinchoca. Tchoca. 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 Tchoca, tchoca, tchoca. Tchoca. E aí, DJ, vamos de música nova, bora. Repertório novo, logo de cara. Vamos. Saí, DJ, buscar pé, meu tchê, tchê, tchê. Música nova, repertório novo. E aí, DJ, vem pra cá. Vem, vem. De vitória, tirou o meu ar. Fiquei sem chão. Chama. Olha, fica no talentinho e quebra de ladinho. Reflexão da roupa ao sol desse pontinho. Fiquei sem chão. Fiquei sem chão. Reflexão da roupa ao sol desse pontinho. Fiquei sem chão. Fiquei sem chão. Reflexão na turma, ação desse pontinho Que caramba, o talentinho, que quebra de ladinho Reflexão na turma, ação desse pontinho A mofinha da gaiora, toda hora de coração Do criador da H.T. tem corpo, quebra quebra O mano já tá cheio, que não já tô me ver Que cadeira no momento, e não foi rei Vai que caramba, o talentinho, que quebra de ladinho Reflexão na turma, ação desse pontinho Que caramba, o talentinho, que quebra de ladinho Reflexão na turma, ação desse pontinho A mofinha da gaiora, toda hora de coração Do criador da vangadeira, a câmera no cabelo aquebrada O mano já tá cheio, que não já tô me ver Que cadeira no momento, e não foi rei Olha quem caramba, o talentinho, que quebra de ladinho Reflexão na turma, ação desse pontinho Que caramba, o talentinho, que quebra de ladinho É quem caramba, ação desse pontinho Folinha, o talentinho, que quebra de ladinho Que fina montanha, o talentinho Folinha, o talentinho, que quebra de ladinho Folinha, o talentinho, quebra de ladinho É, só me quer na hora do lanchinho Só me tem quando não tem carinho Só me tem quando não tem amor É, tá pensando que sou biscoitinho Só se for na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, ai cabrô É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com meu amorzinho Se a mão te caminha, acabou Um dia que eu sei Não quero mais Tem mais um beijo Me deixe em paz É, me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais carinho Só me quer quando não tem amor É, me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais carinho Só me quer quando não tem amor Eu não quero nem mais um beijinho Se a mão te caminha, eu não quero nem mais um beijinho Se a mão te caminha, eu não quero nem mais um beijinho Se a mão te caminha, eu não quero nem mais um beijinho Só me quer quando não tem mais carinho Só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem mais carinho Só me quer quando não tem mais carinho Só me quer quando não tem mais carinho Seja artigo, bolado Ele busca pra mim, tchê-tchê Se apertando o ovo E tá me atendo esse olho e por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se percorneu um amor de risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Assim não ficou dançador Agora tá pensando que É só dizer que vai ter por quê? Se quer ver, vai meu bem Na na me nenem Igual ela só uma Igual você fez Se quer ver, vai meu bem Na na me nenem Igual ela só uma Igual você fez Se quer ver, vai meu bem Na na me nenem Igual ela só uma Igual você fez Se quer ver, vai meu bem Na na me nenem Igual ela só uma Igual você fez E eu busco a banho de sentir Amar tudo isso, alguém porque Não tem que ter um compromisso Eu e os dados, não amarei porque Você quer poder uma dor e risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Você não ouviu, passando Agora tá pensando que é só que você brinca Você quer ver o marido, meu bem? Nada de ver, nem qual é o sol O marido, você pensei Você quer ver o marido, meu bem? Nada de ver, nem qual é o sol O marido, você pensei Você quer ver o marido, meu bem? Nada de ver, nem qual é o sol O marido, você pensei Você quer ver o marido, meu bem? Nada de ver, nem qual é o sol Eu vou na forma de vindo de silêncio Ai, senhores, busta de Vagadora do amor Ai, senhores, busta de Ai, senhores, busta de Eu sei que você fala por aí que não Me jura quer te pegar o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Eu era só um lance com a distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não pegar Olha que tá sentindo falta Na cama arrotada Na roupa me lançada O cheiro tinha dor do ar Cheiro tinha dor do ar Caiu na madrugada E me pintava errado Tá desesperada E conta pra mim é igual E deve me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura quer te pegar o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Eu era só um lance com a distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não pegar Olha que tá sentindo falta Da cama arrotada Da roupa pela casa O cheiro tinha dor do ar O cheiro tinha dor do ar Saiu na madrugada Saiu na madrugada E vê que tava errado Tá desesperada E nunca pra mim é incomodar Bebe, vem, vem, procura Bebe, vem, procura Bebe, vem, procura Bebe, vem, procura Bebe, vem, procura Fazer, sadrino Só quem gostou dá um gritão pra nós ouvir Oh, coisa boa, vaqueiro raio Falam que o melhor vaqueiro do Brasil Comentam que o melhor cavalo da pista é o meu Mas dizem que sou a estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e meu carro é novo Valeu, não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga o dinheiro E que caga a palada Que vira mãe, que tem medo e virada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega o ar E pego agora, irmão E tem bom que eu gasto dinheiro sem pena Aonde tem aquele que não quer gastar Que estão me chamando de busquinha doido A rede rasgada, sou prego partido Sou ponta virada, dor por balada, caixaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não me leva nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Falam que o melhor vaqueiro do Brasil Sou eu Não fale mais o meu nome Não me telefone E se me esquecem, são homens, eu te vejo longe Vira carapês, me tornei Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Se você errou Mas sigo mais o meu Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mais de você E você nunca soube fazer Sem meu convivir, sem meu aposto Sem lá bater o dedo, eu volto Eu tô falando mais de você E você nunca soube fazer Sem meu convivir, sem meu convivir, sem meu convivir Sem meu convivir, sem meu convivir Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vai me dar Mas eu adoro Não fale mais o meu convivir, sem meu convivir, sem meu convivir Vira carapês, me tornei Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Eu tô falando mais o meu convivir, sem meu convivir, sem meu convivir, sem meu convivir Eu tô falando mais o meu convivir, sem meu convivir, sem meu convivir, sem meu convivir, sem meu convivir Eu tô falando mais o meu convivir, sem meu convivir Eu tô falando mais o meu convivir, sem meu convivir E aí, bebê Mas isso aqui tá bom demais E aí, bebê Mas que delícia demais Piscini amor 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 Eu nunca vou esquecer Mas uma parte dessa história Piscini amor Piscini amor Piscini amor E aí, bebê Mas isso aqui tá bom demais Piscini amor 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 Eu sou o J.M. Max.com Eu sou o J.M. Eu sou o J.M. Eu sou o J.M. Fala de boa e valeia-no Vamos passear Ela corre do meio e vai ser Falou, falou, mas onde é que nós Vamos parar, caramba Fala de boa e valeia-no E aí, ei, ei Mas exa queimam de nós E aí, ei, ei Mas que beleza de quem tem E se me amou E se me amou Digo pra gente E se me amou E se me amou E também Eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Ei, 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 ei E aí, ei, ei E aí, ei, ei Segue na voz de paz E aí, ei, ei Ai, que delícia de mim E se me amou E se me amou Digo pra gente E se me amou E se me amou E se me amou Pra gente se beijar E se me amou E se me amou Ótimo pra gente E se me amou E se me amou E aí, ei, ei E aí, ei Eu acho que vocês Pedro, nunca paremo E se me amou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí